Fomos várias horas fazendo rastreamento e procurando material do crime, procurando localizar as armas que foram utilizadas. Realmente a ocorrência se estendeu aí de metade da noite até agora, final da madrugada e começo da manhã. A sala de operações recebeu ligação ontem por volta de 21h30, dando conta que havia ocorrido esse assalto lá numa mercearia em Silvano. De imediato, três viaturas deslocaram até o local, verificaram realmente que havia ocorrido o crime, qualificaram as vítimas, entrevistaram testemunhas e, sendo os rastreamentos, em busca dos três autores aí que haviam cada um exportando um revólver, haviam subtraído caixa de bombom, maço de cigarro e uma pequena quantia de dinheiro, volta de 200 reais, que havia no caixa do estado de Silvano. Fizemos rastreamento em torno de Silvano, ampliamos o raio de rastreamento e fomos encontrar um veículo suspeita parado na BR-365, próxima já em casa de patrocínio. Procedemos a abordagem e verificamos que havia material do crime abandonado, escondido mesmo na veia da rodovia, no meio do matagão. Demos voz de prisão a dois autores que se encontraram no veículo e deslocamos até o posto de gasolina mais próximo ali, onde o terceiro autor estaria indo buscar gasolina para colocar no carro, que tinha ficado sem combustível. Outra guarnição que deslocou até lá encontrou, fez a prisão no mesmo e em parlamentação com eles descobrimos onde é que estariam, onde é que teriam abandonado as armas de fogo que foram utilizadas no crime. Deslocamos de volta até a proximidade da comunidade de Silvano, onde depois de busca intensa na beira do estado de chão, do estado de terra ali, nós conseguimos encontrar as três armas e encerrar a ocorrência com êxito e sucesso. Tchau! Tchau!